E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês ir no canal Velho Chico na cidade de São Francisco, Minas Gerais Essas imagens pra vocês no Porto da Lancha, a balsa que encostou aí né E os carros já estão fazendo seu trajeto A balsa veio do outro lado do rio sentido Pintopes Vindo aqui em sentido de São Francisco A gente faz esse registro pra vocês e esses vídeos A gente fez uma atualização do rio São Francisco com um caminhão né Que enganchou na saída da balsa Aí a gente conseguiu umas imagens aí de quando esse caminhão foi retirado Teve que vir duas patrolas né Pra fazer esse carregamento aí, pra rebocar né O caminhão E a gente vai tá colocando a imagem pra vocês aí De como foi feito esse trajeto As máquinas puxando o caminhão Deu um pouquinho de trabalho né Mas como essas dois maquinários tem bastante força Mesmo que a subida é um pouco íngreme né Mas foi possível retirar o caminhão Enganchado aí na saída da balsa Essas imagens pra vocês Aí a gente já aproveita e faz a atualização também né Do rio São Francisco Atualização da represa de Três Maria A represa de Sobradinho né Pra vocês terem uma ideia A represa de Sobradinho já passou né A porcentagem da capacidade em vista da represa de Três Maria A de Três Maria está com 93% da sua capacidade A represa de Sobradinho está com 94% É bastante água né Que desceu aqui do nosso estado Aí até o estado da Bahia E banhando a represa de Sobradinho Agora ela já se encontra com seus 94% E se continuar assim né Ela pode ser que alcança ali seus 95% a 100% Mas a gente fazendo esse acompanhamento aí Vai tá mostrando pra vocês né Hoje dia 26 de março de 2022 Essas atualizações né Da represa aí Como lá tem algumas cidades que continua chovendo Teve um inscrito que colocou em Bom Jesus da Lapa Que a média está baixando né Há uns dias atrás a atualização na régua estava com 9 metros E Poucagora está com 6 metros Mas mesmo assim né É baixando e como a represa é a primeira a estar recebendo essas águas Ela vai armazenando bastante água na barragem Conforme vai passando A gente vai vendo esse acompanhamento pra vocês né A atualização do Rio São Francisco aqui na nossa cidade E das demais represas aí né A represa de Itaparica que fica mais abaixo A gente vai tá colocando pra vocês aí né A atualização a gente não tem aqui em mãos Mas a gente coloca uma edição na tela pra vocês tá Por dentro da atualização também da represa aí de Itaparica E mais abaixo entre Alagoas e Sergipe A gente coloca também imagem pra vocês aí né Da represa A gente não tá conseguindo dados da atualização né Dessa represa Se alguém aí que fica entre estado de Alagoas E Sergipe Alguém próximo a essa represa Barragem E puder colocar pra gente informações De onde eles conseguem né Essa atualização da represa Pode tá colocando nos comentários Que a gente em outros vídeos Coloca aqui atualização no canal aí pra vocês Beleza? Então é isso aí pessoal Esse pequeno vídeo da atualização aí do Rio São Francisco Das represas E depois conforme vai passando A gente vai mantendo vocês informados Assim que possível Beleza? Então é isso aí Quem não é inscrito e gostou dos vídeos Já se inscreve no canal E ativa o sininho Para ficar por dentro de mais vídeos Beleza? Um abraço então Falou e tchau tchau E ativa o sininho E ativa o sininho